Foram enterrados hoje em Baixo Guandu, no norte do estado, os corpos de Priscila dos Santos de Ambrósio, de 35 anos, e Igor Gabriel de Ambrósio, de 4 anos. Mãe e filho foram assassinados no bairro Nova Carapina 1, no município da Serra. O crime foi na segunda-feira, por volta das 5 da tarde. O marido chegou do trabalho e encontrou Priscila e o filho na varanda de casa. Eles foram brutalmente agredidos até a morte. Muitos dos ferimentos foram na cabeça. A arma do crime não foi encontrada. Iago Pereira Pinheiro disse para a polícia que a esposa emprestava dinheiro a juros. Falou também que promissórias e o celular de Priscila sumiram da casa. Os policiais encontraram um bilhete debaixo do corpo dela, mas o conteúdo não foi revelado. A polícia está investigando o crime, mas, por enquanto, ninguém foi preso.